Diminuir barreiras na hora da pessoa com deficiência exercer seus direitos. Essa é uma das metas do estatuto sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. Com mais de 100 artigos, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência assegura direitos e traz avanços para quase 24% da população brasileira, que segundo o IBGE tem algum tipo de deficiência. Passa a ser considerado crime a discriminação contra a pessoa com deficiência. Quem praticar, incitar ou induzir essa discriminação está sujeito a pena de reclusão de 1 a 3 anos, além do pagamento de multa. E essa pena pode aumentar em um terço se a vítima estiver sob os cuidados do agressor. Nos programas habitacionais do governo, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, devem ser reservados 3% das unidades habitacionais para quem tem deficiência. Já em relação ao mercado de trabalho, o poder público deverá implementar serviços e programas para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao trabalho, com ações de habilitação e reabilitação profissional. Agora vai ter onde se apoiar quando houver descumprimento de leis, discriminação, quando a gente necessitar de algum benefício onde essa lei nos ampara. As empresas de táxi devem reservar 10% dos veículos acessíveis às pessoas com deficiência. Já as empresas locadoras de carros vão ter que oferecer um veículo adaptado a cada 20 existentes na empresa. Outro destaque da nova lei é o direito de usar o FGTS para aquisição de órteses e próteses. A lei também prevê a adoção de recursos de acessibilidade, como a língua brasileira de sinais, libras, na transmissão dos pronunciamentos do presidente da República, além de acessibilidade obrigatória nas páginas da internet de empresas com sede ou representação comercial no país e por órgãos de governo. De acordo com o Estatuto, o poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercer esses direitos em igualdade de condições com as demais pessoas.